O livro reúne 22 textos literários, ilustrações com base em bordados e desenhos aquarela. A obra tem crônicas e contos com destaque para produções cearenses. Você entra na história, você pode usufruí-la tanto pela arte plástica que está muito expressiva nesse livro, já permite uma pré-leitura, já permite você viajar, inventar história, criar ideia, fazer a pré-leitura. E em seguida tem o texto literário e logo em seguida do texto literário, nós pedimos que as pessoas de outras linguagens, o musicista, a bordadeira, o desenhista, a atriz, o ator, escrevessem sobre sua experiência, como é ler um texto literário e expressá-lo a partir de outra linguagem. O livro nasceu durante a pandemia e a ideia inicial era recolher peças literárias de autores. Todo o material foi transformado em vídeo com a participação de músicos, atores, tradutores e artistas plásticos. A grande novidade desta publicação é que você tem a opção de escolher entre ler e assistir cada episódio. Para isso, basta acessar o QR Code. Não é só o fato de ter um vídeo contando a história, mas também o fato de terem surgido trilhas sonoras, ilustrações, bordados. A própria interpretação em libras é um jogo de várias linguagens. Então, um livro multiplataforma, um livro inovador nesse sentido. O reitor da universidade destacou a importância desta obra. É um livro que apresenta um novo método, efetivamente, de construção literária e oferece, no caso aqui, para a juventude, uma forma moderna e inovadora de dialogar com a leitura. Eu acho que essa é a grande novidade desse livro. Ele é um livro que extrapola, ele rompe um certo paradigma de leitura e oferece novas plataformas eletrônicas, aquela que essa meninada toda sabe manusear muito bem.